Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe, canto, eu canto pra criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Êxodo, capítulo 16, seguindo, porém, metindo com Gomer, que não sobejava e que colhera muito, nem falava, ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele, para que amanhã seguinte, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, porém, não deram, e alguns deixaram o maná para amanhã seguinte, porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam no, pois na manhã, após a manhã, cada um quando podia comer, porque em vindo calor se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. No sexto dia, colheram o pão em dobro. Dois gômeras, para cada um dos principais da congregação, vieram contar a Moisés. Responderam nele. Isto é que respondeu-lhes. Disse o Senhor, amanhã é repouso santo, sábado do Senhor. E o que quiser descozer ao forno, cozeio, o que quiser descozer em água, cozeio em água. É tudo o que sobrar, separar e guardar, guardando para a manhã seguinte, guardando até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porque o sábado é o Senhor, o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo, seis dias o colhereis, mas o sétimo dia, o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia, saíram alguns dos povos para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardares os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vós deu sábado, por isso ele, no sexto dia, vós dá pão para dois dias cada um. Fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel, o nome do maná era como semente de um cozido, de um coentro branco de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás o gômer e ganharás para vossas gerações, para que vejam o pão com que vós sustentei no deserto, quando vós tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão. Toma o vaso, mete ele no gômer, cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardar vossas gerações. Como o Senhor ordenara Moisés assim, Arão o colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que encheram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gômer é a décima parte do Efa, a água da rocha de Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que? Contendeis comigo? Por que? Tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que fizeste subir do Egito para que nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então chamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apredrejar-me. Então chamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só resta apredrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante o povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, e que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não, Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do ponteiro, em bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué com Moisés que dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do ponteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Como isso, tomaram a pedra e puseram por baixo dele, e nela assentou Arão e Ur, e sustentavam-lhe as mãos. Um de um lado e outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e o povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isto na para-memória, num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou o Senhor em minha bandeira. E disse, Porquanto o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, o sogro de Moisés traz-lhe uma mulher e seus filhos. Ora, Getro, sacerdote de Median, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Getro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, mulher de Moisés, depois que este lá enviara. Com os dois filhos delas, dos quais se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui perseguido, aliás, fui peregrino em terra estrangeira. E outro, Eliezer, disse, Ó Deus, meu Pai, foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Getro, sogro de Moisés, com os filhos e sua mulher deste Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, e eu, teu sogro, Getro, venho a ti com tua mulher e teus dois filhos. Então, saiu Moisés ao encontro do sogro, inclinou-se, o beijou, indignando pelo bom-estar. Outro, entraram na tenda, contou Moisés, seu sogro, tudo o que o Senhor havia feito a Faraó, e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegro-se, Getro, e todo o bem que o Senhor fizera Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, Bendito seja o Senhor que nos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses. Porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Getro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A nomeação de auxiliares. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em diante dos pés de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que lhe fazia o povo, disse, Que é isto que faz o povo? Por que assentares só em todo o povo estar de pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, É porque o povo me vem a mim a consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que julgue entre um e outros lhe declares estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a alvareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave terão a ti, mas toda causa pequena é eles mesmos. Julgarão será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também tudo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de mil, chefe de cem, chefe de cinquenta, chefe de dez. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés e seu sogro, e este foi para a sua terra. Deus fala com Moisés no monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram do deserto do Sinai. Tendo partido de Refdim, vieram do deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e no monte do Senhor o chamou. Ele disse, assim falarás da casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se dirigentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino, sacerdotes da minha nação. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo, expôs diante deles todas as palavras do Senhor que lhe havia ordenado. Então o povo resolveu, aliás, respondeu uma. Tudo o que o Senhor falou, falaremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creio sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Diz também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lá vem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em seu redor limites ao povo, dizendo, Guardar vós de subir ao monte, nem toqueis em seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido ao monte, ao povo consagrou o povo, e lavaram suas vestes, e disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espécie de nuvem sobre o monte, e muito forte, grangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial de encontro a Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumejada. Fumegava, porque o Senhor desceram sobre ele em fogo, e fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente, e o clagor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o sino do monte Sinai, Moisés chamou o Senhor a Moisés. Para o sino do monte, Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés, Desce, adverte o povo que não trapaça o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes, que se chegaram ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Fira. Então, disse-me,